Olá e olá! E aí, que bom que vocês estão aqui! Olá e olá! Como aprender brincando! Essa é a nossa live de hoje com o super convidado especialíssimo que já deve estar aqui e que a gente vai ter o prazer de falar com todos vocês o Iracuman está presente já e deixe aqui os seus comentários compartilhe essa live com as cinco primeiras pessoas manda pra todo mundo que vai ser muito boa e a gente vai trazer ideias práticas pra você já colocar na sua aula de amanhã então não perca essa live compartilhe com todo mundo que vai ser muito legal calma aí entrar ao vivo com o movimento na nossa live em movimento com muita música, dança e brincadeira como ensinar brincando vamos ver está tudo no presente e aí trembão e mais da conta e mesmo do outro lado da tela como é que você está? que bom que bom que você está aqui bom Eu que agradeço Pelo tempo Pela parceria Sempre Tudo bem por aí? Tudo bom E hoje a gente vai falar De como ensinar brincando E tem muita gente aqui Que já pode falar Se você é professor de educação infantil Fundamental 1, fundamental 2 Ensino médio, professor de matemática Português de música Coloque aqui nos comentários Que a gente vai fazer essa live pra você E o Irá tem muita coisa interessante E a gente vai dar ideias práticas Com certeza Não há nada mais didático Do que ensinar brincando A brincadeira é o ponto de partida Eu diria Mais natural Que pode ser pra criança Porque a gente fala Que a criança precisa do jogo A criança precisa Brincar Não, a criança é O brincar Ela não precisa Ela é Então se ela é A gente precisa fazer Com que isso esteja De fato Conectado Na didática Na pedagogia É fundamental Demais Olha só que legal Tem muita gente que Fica com medo De colocar brincadeira Em sala de aula Fica inseguro Tem gente que põe demais Também E fica perdido Então se você está perdido Nesse universo Da educação ativa De trazer esse lado lúdico No processo Escreva aqui também Que vai ser muito importante Saber se você está perdido Como começar Como começar a utilizar Essas brincadeiras Esses jogos As atividades No seu dia a dia Porque a brincadeira Ela vai ser um facilitador Para a compreensão Ou de um conceito Ou de uma técnica A partir do momento Que a brincadeira Está sendo Está dificultando Ela já está errada Porque Como o Ira falou É natural Da criança Brincar O ser Que mais aprende No mundo Com mais rapidez É a criança Porque ela tem Brincadeira No seu mecanismo No seu processo De criação No seu processo De compreensão E aqui a gente vai dar Alguns exemplos fanáticos Para você colocar Aí no seu dia a dia E vai ser Muito bom Escutar um pouco de você Que no final A gente pode responder Suas perguntas Então Deixe aqui os seus comentários Ficou boa essa luz Aí Estava meio escurinho Então Estevam Eu acho que a gente Precisa Antes Deixar claro Que a gente A gente navega Por um estilo Muito Muito bem Definido Muito bem Definido A gente se sente Muito já Seguro De onde nós estamos É importante Isso que você falou Tem gente que Tem medo de arriscar E tem gente que Exagera na dose E é interessante A gente Abrir A ideia Passar um panorama Geral Porque existem Para mim Existem Está muito claro Existem três tipos De possibilidades De entender O que é jogo Na educação E aí agora Aqui a gente Fecha Para a educação Musical Mas existem Três tipos De possibilidades Para você entender O que é brincar O que é jogar Na perspectiva Didática E aí eu acho Antes de mais nada Eu acho que o jogo Ele é o ambiente Social Que a criança Põe à prova As suas As suas Perspectivas De mensuração Seja do intelecto Ou seja Do teu corpo Como a parte física A parte física E metafísica Fazem parte Desse ambiente Então Me parece Mais claro A gente entender Nessa perspectiva Saludos de Colômbia Veja só Eu acho Que tem O tipo De jogo Que a gente Entende Que o professor Ele tem A pretensão De ser Mais recreativo E eu não tenho Nada Contra A recriação Mas Fica num ambiente De muita alegria De muita Encantamento Tem a brincadeira Seja a brincadeira De mão Seja uma brincadeira De fazer Sei lá Caretas Gestos Expressões Ou A própria O próprio discurso Da letra Tem o jogo Em si Mas que No final Das contas É apenas O jogo Em si Onde Não teve Uma preocupação De chegar Numa explicação De chegar Num conhecimento Então É o tipo De jogo Eu vou chamar Assim A perspectiva Do jogo Recreativo Que aí A pessoa Não acaba Indo Para um Lado Tão Didático Não Acaba Sendo Tão Pedagógico Fica Mais no Âmbito Recreativo Tem o jogo Que é o Contrário O cara Está Preocupado Em Chegar Na lógica Chegar Ali No ponto Final Explicar A teoria No caso Na música E que aí Ele Acaba Também Achando Que ali Tem um Encantamento Pode até ter Mas na verdade Ele transferiu Ele maquiou Uma teoria Adaptando Ela Para um Baralho Ou Para um Jogo De dominó Um jogo De tabuleiro Um jogo De bingo E No 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 final Não Tirou Do livro A teoria Toda A equação E botou A equação Tirou do livro Botou numa carta Mas não facilitou A compreensão Daquilo que está Sendo Explicado É Esse encantamento Em si Ele pode ser Até Legítimo Mas ele não é O encantamento Do universo Da criança Em si O universo Da criança Em si É muito mais Do que Uma representação Simbólica De um De uma De uma De uma De uma De uma De jogo Muito mais E aí tem o terceiro Tipo de jogo Que é o jogo Que passa pelo meio Desse caminho Né Estevão A gente Faz o aluno Se alegrar Se encantar Com a perspectiva De uma proposta Permite Permite que ele Tenha um tempo Espaço Uma quilometragem Aí nesse Meio do caminho Para ele Investigar Para ele Elaborar Para ele Criar Para ele Ter voz E No final Ainda nós Temos o recado Para dar Que é o recado Nessas condições A gente viu Determinado Do conhecimento Então que eu acho O jogo Como laboratório Né Então tem o jogo Como apenas Estética Encantador O jogo apenas Como lógica E tem o jogo O jogo Como ética Que é o jogo Que passa Pela Coerência Da criança Porque a criança Tem um 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 velte Um mundo Que ela habita Muito próprio Dela É Assim como É Assim como Os cachorros Conseguem Virar a orelha Para escutar Um som Lá de longe Enquanto fica Olhando para tua cara Imagina a gente Ter a orelha Que virasse Ia ser muito legal Né Que eu posso continuar Falando com a minha mulher Mas estou escutando o Estevam Aqui assim Né Aquela coisa Assim como As abelhas Enxergam O raio Ultravioleta A criança Tem Uma perspectiva Muito dela Que é Esse ambiente Que a gente Precisa permitir Altamente A criatividade Dentro do jogo O ambiente Favorável Dessa perspectiva Lúdica Né Estevam Cara Demais Olha só Que legal Esses três elementos Que o Ira Está compartilhando Com a gente Que é Muito Muito claro Para a gente visualizar Onde é que a gente está Por mais do que Ficar falando O que existe É O que eu faço Se você se identificou Se você está em algum Desses três elementos Escreva aqui Para a gente saber E que é normal Eu acho que Eu já passei por esses Três momentos Que você está falando Já fui para um Fui para o outro E até achar O meu estilo Mas em todos Esses elementos Que o Ira Falou para a gente As três Três brincadeiras Os três jogos Tem a posição Do professor Tem a intenção Do professor Então Professora Professora Diretor da escola Papai Mamãe Qual que é a sua Intenção Então o Ira Deixou muito claro Entretenimento Você está fazendo Uma diversão Brincar pelo brincar É ótimo Tudo bem Se você quer ensinar Teoria Ótimo também Agora se você quer Passar esse jogo Na brincadeira Da ética Que o Ira Ele falou Para a gente Isso é muito importante Mas tem uma intenção Isso é muito legal A gente começar a pensar Quando entra em sala de aula Quando a gente está Em contato Com uma criança Aonde eu vou estar No final da aula Depois de 20 minutos O que a gente vai construir Juntos Por isso Vou retomar aqui Um pouco Do que é esse Caminho ponderado E minha avó Sempre dizia Meu filho Tudo demais É de masia Então Nem tanto o céu Nem tanto a terra A gente entra Com um caminho Orgânico Que vai falando Da prática Da teoria Criando junto Com a criança Escutando a criança Porque a gente vai entender Esse universo dela Que é tão Único E Novamente A brincadeira É um processo Facilidador Para a compreensão De uma técnica De um conhecimento E ela se torna E ela se torna Um desafio Divertido Onde possibilita Tanto o desenvolvimento Pessoal E a sensibilidade Para o trabalho Em grupo Então a gente está Fazendo junto Fazendo arte Criando arte A gente está Fazendo música Criando música Aprendendo A escrever Compondo Um poema Escrevendo um poema E isso No universo Da criança Com a sua intenção Então Tudo isso Que a gente vai falar É importante Você pensar Também O que eu quero Aonde eu quero Chegar no final De um ano Aonde eu quero Chegar no final Do semestre Onde eu quero Chegar no final De uma aula Isso é muito importante Se você tem a sua intenção Você canaliza a energia E vai saber usar Tudo que a gente Vai ensinar Para você Exato Tem inclusive O 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 É Lúdens E não Sápiens O O O Sápiens Ele Ele está Numa atmosfera Mais evoluída Eu digo que Se a gente voltasse A ser criança Encarasse o jogo Na pureza Na inocência Que a criança Encara Talvez O homem Seria ainda Um pouco mais Sápiens Do que Do que ele Acha Prepotentemente Se diz Sápiens Mas Mas A gente Na verdade Está Numa condição De mundo Ainda Muito Nessa Coisa Do Jogo Então Para vocês Entenderem Como é Que a gente Vive Dentro Do Jogo Mesmo Adulto Só que A gente Perde A Sofisticação Que o jogo Deve ter Que é o jogo Como Elemento Facilitador Como diz O nosso Amigo Estevam Para Sabedoria Para entender A beleza Das coisas E olha só Tem Falando em sabedoria Tem um Platão Que é o grande Sápio E ele falava Se conhece mais O homem Em Uma hora De brincadeira Do que um ano De conversa Então A gente poderia Começar A botar Prática Aqui Para explicar Tudo isso Que a gente fez Essa introdução Então Irá Como a gente usa A brincadeira Como é que a gente Ensina brincando Cara Com Contrastes Por exemplo Assim como Nós Nós somos Similares Mas somos Muito diferentes Eu Eu sou Eu sou O Tibim Talvez E você Talvez seja O Tibum Mas a gente É É É uma coisa Também Junto Mas é o Contraste Que vai fazer Tanta Riqueza Na ideia Da brincadeira Contrastar Elementos O que você tem a dizer Sobre Tibim e Tibum? Muito bom Tibim e Tibum Então olha só Eu vou falar de contraste Porque é muito importante A gente primeiro sabe O que é sim O que é não E depois a gente vai vendo Esse degradê De opções Entre o sim e o não Então é muito claro Você dá para a criança Sim e o não Então Inspirado Nesse jogo De contraste Assim como Ling Yang Que tem Na China Grandes Pensadores Mas A gente vai escutar Uma música E eu vou querer O seu desafio Toda vez Que você escutar Tibim Você vai fazer O som do dedinho Assim Tibim Tibim Toda vez Que você escutar Tibim Você vai fazer Com a mão Na palma de concha Assim Tibim 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 Ah Então Prepara para o desafio Vou colocar aqui A música E se você escutar O Tibim Tibim Já sabe O que tem que fazer Escuta bem Paulo 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 Tá Tito Mestre Dos mestres Querida Nossa Mônica Quero ver Paulão Tibim e Tibim 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 Tá dando Uma falhada Tibim Tibim Perdão Jamais Tibim 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 Muito bem, bem, bem A brincadeira Continua Tibim 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 Mas você pode relaxar mais os ombros e tocar e sacudejar na cadeira. Ah, que maravilha. E por aí, essa é uma simples brincadeira. E tibim, tibum, só isso é bem simples. Dá para você colocar essa música, se divertir e passar pelo primeiro item, que o Rumirá falou, como se fosse um entretenimento, uma diversão, como se fosse uma recriação? Pode ser. Mas se você, professor, você tem claro onde você quer chegar, você descobre os segredos que essa música tem para ensinar as crianças. Simplesmente pelo fato de tibim, tibum, essa experiência de saber que se tem uma pedrinha que faz tibim, uma pedrona que faz tibum, a gente tem dois tons. E para você, que é da parte de música, a gente pode começar essa exploração musical sabendo que existem o agudo e o grave. Dois conceitos bem claros, agudo e grave. E que a gente aprende uma técnica, né? Uma brincadeira pode ser um processo facilitador para a compreensão de um conceito ou de uma técnica. E conceito, a gente vai falar de altura, agudo e grave. De técnica, percussão corporal, por exemplo. Estralo do dedo, palma ponta, o som mais agudo que você consegue fazer com o seu corpo, o som mais grave que você consegue fazer com o seu corpo. E você, automaticamente, pode perguntar para as crianças, faz o seu tibim e faz o seu tibum. Cada criança vai ter um som diferente, mas ela está sabendo relacionar a altura, conceitos claros na música, que precisa estar bem claro para a criança. E assim, a gente, a partir do nosso corpo, começa a passear por todos os instrumentos do mu. Por exemplo, eu tenho um ukulele na minha mão. Você sabe onde é que está o tibim e o tibum no ukulele? Uau! Então, o conceito que você testou no seu corpo, você vai começar a pensar em outros instrumentos. Ah! Tem duas notas, tibim e tibum. Mas se você ampliar essa visão das alturas do grave agudo, você pode pensar em ukulele e violando dois instrumentos. Qual o instrumento é o mais grave? Vou trocar a pergunta. Qual que é o tibum? Qual que é o instrumento tibum e qual que é o instrumento tibim? Ah! Olha só que genial! As crianças, através da brincadeira, esse processo facilitador, a compreensão de uma técnica, de um conceito, elas automaticamente entendem o conceito e conseguem aplicar isso para tudo. Por exemplo, eu pego uma colher, um objeto simples que você pode fazer aí, um instrumento genial em casa, e eu simplesmente faço assim. Gente, a gente tem um instrumento fenomenal, uma colher. Cada um tem que achar o tibim e o tibum na colher. E põe a música novamente, tibim, tibim, tibum, tibum. A criança digeriu a informação e ela consegue adaptar, ela consegue recriar, ela consegue pegar qualquer coisa. E tem criança que fala assim, Estevam, eu não acredito, tudo virou tibim, tibum na minha vida. A minha mãe é o tibim, o meu pai é o tibum. Porque é uma relação musical, uma relação da brincadeira. Você pega instrumentos como a kalimba, tibim, tibum, você pega o xilofone, que tem duas notas, o dó. Mais um é o dó tibum, outro é o dó tibim. E assim você começa a ver no xilofone claramente os tamanhos das notas. E mais, se você, professor, você tem o conhecimento, tem a intenção aonde você quer chegar no final de uma aula, no final do ano, você pode pegar essa música e ver que a segunda repetição, ela virou um compasso ternário, virou uma valsa. Então, você vai começar a pensar aí nos andamentos, o que é um compasso mais de samba, de marchinha, o que é uma valsa. Eu não falei nada, eu só pus a brincadeira e você tinha que repetir, agudo e grave, estalo de dedo e mão. Mas olha o tanto de coisa que está escondido nessa brincadeira. Então, professor, professora que está escutando, qual é a sua intenção? O que é que você vai pegar? Você pode ouvir uma música e utilizar somente como um momento feliz, de degustação e está tudo bem. Mas se você está utilizando a brincadeira em sala de aula, é porque ela pode facilitar, pode ser um processo facilitador, utilizando a cooperação das crianças. E agora, onde é que está? Como é que a gente pode fazer outro som do corpo? Vamos juntar dois grupos, um é o tibim, um tibum, vem tomar dano. E assim, a sua aula vai ser inesquecível, porque a criança participou, você conseguiu aplicar o conceito no dia a dia da criança, e assim, tudo na vida vira tibim e tibum. É tudo tibim e tibum. Tibim e tibum! Nossa! Quando eu desligo a luz é tibim. É isso? E quando eu desligo é tibum. Agora, imagina um grupo apagando a luz, outro grupo tocando, outro grupo dançando, outro grupo com colheres, outro com xilofone. Dá pra todo mundo entrar nessa brincadeira. Muito bom! E eu estava agora tibum porque eu tinha que ficar quieto pra ele fazer tibim. Que quem a gente falava era o tibim e quem ficava quieto era o tibum. Dá pra você conectar a ideia do tibim e tibum até no som e no silêncio, nas relações de contrastes que existem na vida e nas regras que a vida nos impõe. Por exemplo, enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha, né? Quer dizer, tem essa brincadeira. Aqui, enquanto um fala, o outro fica quieto. Na escola é o tibim quando você está falando e o tibum é o cara que está quieto, só escutando e aprendendo. Então dá pra você levar até pro ambiente de disciplina na escola uma brincadeira dessa, né? Então a gente pode fazer essas relações. Olha, o tibim é quando um fala e o tibum é quando o outro fica em silêncio pra gente poder ter o tibim e o tibum. Fazendo essas relações com tudo, né? O tibim pode ser o piscar dos seus olhos e o tibum é a saliva que você engole. São dois movimentos que você nem pensa pra fazer no seu corpo e que você faz sempre o tibim e o tibum, né? Engolindo a sua saliva e piscando os seus olhos pra limpá-los. Então a gente tem os movimentos mais involuntários da nossa vida, que também são tibins e tibums, né? E aí a gente pode aprofundar bastante a noite e o dia. Tudo vira tibim e tibum, mas isso vem das crianças. A gente fala, onde é que está tibim e tibum na natureza? Onde é que está tibim e tibum na sua casa, no seu corpo? Aqui você brincando com o seu amigo? Uma brincadeira tibim e não para. Eu posso fazer essa mesma brincadeira durante um ano e vai ter muitos conceitos pra votar e vai ser muito divertido aprender dessa maneira e mais fácil. Muito bom. Eu já poderia fazer também a ideia do tibim e tibum com uma bolinha, né? A bolinha quando vai ao chão, tibum. Quando eu pego, tibim. Tibum, tibim, tibum, tibim, tibum, tibim, tibum, 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 buru, 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 buru. Tibim, tibum, tibum, tibim. Imagina a sala inteira fazendo tibum, tibim na imitação de uma bolinha. E por que a bolinha? Porque a bolinha não está na lousa, né? Não é a bolinha que eu vou ensinar ali, escrevendo na lousa com o pauzinho. A bolinha está na mão do aluno E aqui você vai trabalhar A ideia do grave Embaixo, o abuso em cima Essa relação que depois já vai Ficar muito mais fácil o aluno entender Numa partitura, se for A vir aprender Ele pode também brincar Fisicamente Entender essa espacialidade Quanto mais forte jogar a bola no tibum Mais Tempo eu demoro Para pegar o tibim, aí você já vai Para uma ideia de tempo e espaço Você relaciona Diversas outras Questões Você não só está trabalhando o grave e o agudo Mas você está trabalhando A velocidade Do som E aí você vai Trazendo muitas experiências E aí Pode ter uma Terceira relação, onde a outra mão Não é nem tibim, nem tibum Pode ser a pausa Nessa mão Eu tenho o silêncio Nessa mão eu tenho tibum Nessa mão tibim E nessa eu tenho o silêncio Né? Já que agora A bola na mão Do professor É a partitura Então aqui eu já tenho também Um comando Eu não preciso dizer nada Para o meu aluno ficar quieto Eu ponho a bola na minha mão esquerda E ele fica Em silêncio Porque o jogo É o ambiente Que vai trazer todas as regras Inclusive As regras de Estratégicas Para uma boa Uma boa aula Então parece Se você Se você está brincando Com bola Ai, mas vai ser um caos Essa aula Um monte de aluno Cada um com uma bolinha Não Né? Por quê? Porque a bolinha Está envolvida Em um ambiente de jogo Que também é a regra Do próprio comportamento Do Daquele ambiente Né? Então Aqui a gente pode brincar Com essas questões Apenas com uma bolinha E você trazer Diversos sons Né? O tibim e o tibom É o É o ambiente Propulsor Quais são os sons Que as crianças Vão poder nos dar Para a gente também Relacionar a bolinha E você trazer Diferentes Diferentes comportamentos Rítmicos Né? Quando a bolinha Cai duas vezes no chão Um tibom 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 Tibim E vai pegando Né? E aí quem tem uma ideia Quem tem uma ideia Né? Eu abri a ética Da Da proposta Educativa Porque Eu estou É Permitindo que o meu aluno Ele tenha O protagonismo Importantíssimo De uma criança Dentro da aula Que é ele Poder se manifestar Ele poder dar as ideias Dele Que é A ética Né? É A gente mostra O aluno Elabora O aluno Investiga E mais do que isso Você vai entendendo Os limites De cada aluno Porque nem todos Os alunos Têm A mesma habilidade Nem todas As crianças Têm A mesma Facilidade Né? E vai ter aluno Que não Que não Não vai gostar De fazer O seu aluno Não é obrigado A gostar Da sua aula Nem de você Mas se você Permite esse campo Ético Com certeza Vai ser muito mais Favorável Para Para todos Compreenderem Né? Inclusive O respeito Para com As atividades É isso Bolinhas Bolinhas No chibinho No chibinho Tudo Que você quiser A bolinha É a partidura Que eu tirei Da lousa E ficou Na mão Do meu aluno Olha Olha que interessante Então O que a gente está Conversando com vocês E mostrando Um monte de coisa A gente vai falar A gente vai ter Um material adequado Na brincadeira Que você vai pensar Fora Um bom repertório Material adequado Uma dinâmica espacial Isso é muito importante Você vai ter A dinâmica espacial Você vai ter Uma linguagem corporal De você comunicar Não só com as palavras Mas com todo o corpo E você vai também Ter a criatividade Sempre colaborativa Isso da ética Que o Mirá Está sempre falando E agora Você mostrou Um jeito de fazer Automaticamente Você pergunta Como você faria Para essa brincadeira Ficar melhor ainda E eu tenho certeza Que as crianças Têm ideias Bem melhores Que as suas Mas Atrás Dessa criatividade Colaborativa Você tem A compreensão Da criança Com aquele conceito Com aquela técnica Que você está passando Junto com a dinâmica espacial O material adequado A linguagem A coordenação motora É E o bom repertório E eu vou fazer Vou sair um pouco Aqui da parte da música Eu estou vendo Que tem gente Do Fundamental 1 Tem da educação infantil Que começa a brincar Com as letras Né? Esse mundo mágico Quando a gente começa A ensinar as crianças A ler E a escrever E toda mamãe Pode fazer Aí em casa E tem uma música Muito especial Que a gente Quando viaja Pelo mundo afora A gente vai encontrando Países da Europa Crianças da Europa Crianças na China E eles Têm Uma musicalidade Na maneira de falar Tanto que Quando alguém está imitando Um porto brasileiro Falando Oi, tudo bem? Eu sou brasileiro Eu falo assim Porque a gente fala cantando E é muito Muito legal A gente Antenar para isso A musicalidade Da nossa língua Então tem essa música Especial Para a gente ver Quantos vogais A gente tem? Será que a gente Só tem cinco vogais? Vamos cantar essa música Juntos comigo Eu vou tirar do baú Algumas coisas E você vai repetir A última letra Juntos comigo Repetindo? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode pegar a bolinha e cada bolinha tem o nome de alguma coisa que a música vai contando e automaticamente a criança vai gravando a sonoridade dessas vogais inclusivas, abertas e vai codificando. Ao ler uma palavra, maçã, maçã é diferente, cajá, maçã, é dois As, mas é diferente. Então, ela começa a decodificar esses sinais da nossa língua e pela escrita, pela brincadeira e nunca mais a criança vai esquecer. Ou seja, se você quer uma atividade, uma atividade boa, aquela que a criança faz a sua aula cantarolando, aquela atividade boa é aquela que a criança quando volta pra sua sala de aula, ela fala a brincadeira toda de novo. Ah, é do baú. Professor, vamos fazer do baú de novo? O que eu quero fazer? Fiquei a noite inteira cantando. E que os pais mandam mensagem e falam, nossa, que música é essa? Onde é que eu consigo essa música? E essa é uma aula, porque se a criança repete, olha só que importante, quando a criança repete uma brincadeira, ela começa a entender outras coisas que estavam escondidas nela, talvez o ritmo, o tempo, a prosódia, a junção da poesia com a música. Então, tem todo um fradeado musical e junto com as atividades de brincadeira de mão, que traz a coordenação motora, essa dinâmica espacial que a criança ganha. Então, quanto mais você repete uma brincadeira, você vai ganhando novos conhecimentos, a criança vai aprendendo mais, ficando mais inteligente, mais novamente. Qual é o seu objetivo, professor? Qual é o seu objetivo, professor? Você pode usar essa mesma música como uma diversão de um dia e tudo bem, acabou. Mas se você sabe aonde você quer chegar, se você sabe o potencial, se você sabe desvendar os segredos que tem numa atividade brincante, você vai longe, você vai fazer suas crianças aprenderem cada vez mais, cada vez mais rápido, mais fácil e cooperando, participando ativamente, aprendendo música, fazendo música, aprendendo a ler, fazendo as suas histórias e criando as suas atividades lançantes e teatrais. Sem dúvida, que objetivos eu quero alcançar com uma atividade? É a primeira pergunta que a gente precisa colocar, né? O que eu quero com essa atividade? Mas, a segunda pergunta, as próximas perguntas vão ser assim, que brincadeira eu coloco nessa atividade, né? Então, é a segunda, é logo depois, porque a primeira é o objetivo, porque senão não faz sentido, né? Qual é o sentido da aula se não dar a aula sentido, né? Então, o objetivo da atividade é o sentido daquela aula, né? Só que a segunda pergunta é, que atividade lúdica, que brincadeira eu posso articular? E aí, depois, você pode pôr mais duas perguntas. E que espaço e tempo eu vou permitir para o meu aluno também fazer uma investigação criativa, né? Então, são três perguntas que são essenciais, que eu acho que, se a gente se organiza dessa forma, fica muito claro, muito claro de como a gente conduzir. Porque você também está atendendo as três demandas que a criança tem como universo deles, né? Assim como o jogo é o ambiente, né? É o ambiente social da criança, o movimento é o ambiente, é o tipo de conhecimento motor que a criança tem. Ela está testando o corpo dela na sua virtude, né? Na sua virtuosidade. Por isso que eles se machucam, né? E por isso que eles não param quietos. Porque a necessidade de querer entender e mensurar e processar essa informação do movimento para o corpo é inerente, né? Assim, é uma coisa que não dá para tirar da criança, né? Assim como a criação, que é o tipo de conhecimento mental. Ele fica pondo à prova tudo aquilo que vem à cabeça dele para ele mensurar, ver se é coerente, reprocessar e assim por diante. Então, se você estabelece essas três ponderações a partir do objetivo que você quer chegar, fica bem claro você trabalhar. Trazou um pouco aquela parte das três perguntas. Você pode repetir de novo? Quais as três perguntas que você faz? As três perguntas que eu faço logo em seguida da pergunta, o que eu quero chegar? Onde eu quero chegar com essa atividade, né? Que é o objetivo em si. A primeira delas é que brincadeira que atividade lúdica eu posso conectar. A segunda é como trabalhar o movimento corporal? Como trabalhar o movimento corporal a partir dessa atividade lúdica? E a terceira é como eu permito um espaço investigativo para a minha criança ter protagonismo, né? É o espaço da criatividade. Ou seja, a gente está atendendo os três tipos de conhecimento da criança. Os três tipos de conhecimento. O conhecimento mental, o conhecimento corporal e o conhecimento social. O mental é a criação. O corporal é o movimento. E o social é o jogo. Então, a gente atende permitindo a criança trabalhar os três tipos de conhecimento dela. Ela vai dimensionar, mensurar, avaliar, né? Ela se auto-avalia nesse sentido, né? Sempre a partir desse ambiente que você joga. Muito legal. E olha só, é muito importante falar, né? Porque a gente está compartilhando o que funciona muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque a gente faz aula com vários professores incríveis. E eu já tive muito perdido, né? Eu já não sabia nada de música. Eu fiz universidade e aí eu pequei por saber demais. E aí tem a grande medicina de construção. A gente sai da universidade com todos aqueles conceitos que começam a fazer sentido, mas a gente não sabe explicar de uma maneira fácil. E aí você começa a despejar aquele tsunami de informação na cabeça talvez de uma criança que quer aprender um instrumento, quer aprender a ler. E a gente não sabe simplificar. E é uma arte saber simplificar. Simplificar através dos jogos, simplificar para fazer um processo mais orgânico. Então, aos poucos, depois que eu dei muita aula ruim, dei muita aula de uma maneira errada, assim, eu falei, meu Deus! E aí depois eu falei, não, vou usar brincadeira. E depois eu fiz, pequei pelo outro lado, usava brincadeira, mas sem conectar, sem ter o sentido, sem ter esse objetivo, sem fazer as perguntas certas. E aí depois, na prática, aquilo foi juntando, a teoria, a prática, a escuta das crianças, a colaboração das crianças no seu processo. Então, professora, é normal você talvez fazer só brincadeirinha porque é legal, porque funcionou, mas o próximo passo você pode dar também, é fazer as perguntas certas, assim como o Ira já fez essas perguntas, você pode fazer por que essa brincadeira? Que segredos esconde essa brincadeira para as crianças gostarem muito? Como eu posso aprofundar? Como eu posso colocar as crianças, a família, toda a comunidade escolar nessa brincadeira? E assim, aquilo vai ganhando força, você vai começar a tornar suas aulas inesquecíveis para a criança, porque vira um ritual vira um ritual a sua aula em que todo mundo participa e entende. Então, faça as suas perguntas. Se você está em um ponto utilizando, só reproduzindo atividades que você vê na internet, dê um próximo passo amanhã mesmo. Comece a fazer as perguntas. Qual brincadeira? Deixa eu escutar essa música de novo. O que mais eu posso usar? Deixa eu ver essa brincadeira e deixa eu ver os objetivos do meu planejamento de aula. Como é que eu conecto? Como é que eu posso fazer simples, depois mais difícil, níveis de dificuldade e vai passando isso por material adequado para uma dinâmica espacial e tenho certeza que essas aulas vão ser um espetáculo incrível. Que maravilha, Estevam. Muito bom te ouvir sempre com essa clareza de proposta anunciada sempre. Será que dá tempo de fazer mais jogos? Claro. Sim! Sim, sim. Então, tá. Eu tenho um joguinho para fazer aqui com os meus bichinhos. Mas manda ver. Acho que é você primeiro, então. Não, não. Ah, não? Você já fez, né? Você já fez, cara. O baú. Foi tão gostoso que eu achei que eu estava querendo era mais um mesmo do Estevam. Então, olha só. Eu falando em... O Estevam falou que a gente dá muitas aulas por aí e aí eu me apaixonei por esses bichinhos quando eu conheci eles lá na Itália. Fui dar um curso engraçado que me veio uma lembrança aqui, Estevam, que você falou também sobre as pessoas se espantarem com os sons das nossas vogais. E aí, uma vez, eu estava brincando do meu chapéu tem três pontas. E aí, eu fiz assim, né? O meu chapéu tem três pontas. E os italianos, mas... E eu fazendo assim, tipo, normalíssimo, né? Três. E aí, eu te juro, tinha professora fazendo assim. Se matando para fazer o três assim, porque eles fazem assim lá, né? Aí, inclusive, depois que eu fiquei sabendo que tem um filme que, inclusive, o cara mata lá por causa do número três que o cara mata quem é o assassino. É. E aí, foi muito legal, porque, nessa hora, eu... Agora, eu quero que vocês... Número três... Crise, havia anunciado naquele momento de eu estar na transição deste três para este três me deu uma ideia de falar, não, você não vai fazer nem este, nem este. Você vai fazer o três que você quiser. Até lembrei do Estevam quando faz este também. E aí, tem os... Né? Tem vários números. Três. Tem vários números. Três. Né? E você pode fazer vários. E aí, você pode fazer uma brincadeira, né? Quer dizer, que um elemento da música você destrincha e traz o protagonismo da criança para um elementinho, às vezes. Não sei se está travando aí o que eu estou falando. Está descrevendo que está travando? É. Às vezes, está travando. Tá. Eu não sei se é... O meu está travando também? Tá bom. Então, eu tirei... É. Eu tirei o meu Wi-Fi e coloquei no 4G. Vamos ver se... eu tenho uma maravilha. Agora sim. Vamos começar tudo de novo. Então, eu tenho esses bichinhos número 3 do Spock. Esses bichinhos, eu descobri eles lá na Itália também e depois eu descobri que aqui a gente tem também a venda nos pet shops. esses bichinhos e eu vou fazer mais uma música para vocês onde a gente pode roubar as palavras da música e trazer elas para os sons grave, médio grave e agudo. Então, aqui eu tenho uma vaquinha que vai fazer o som grave. Aqui eu tenho uma zebra que vai fazer o som médio. e aqui um coelhinho que o pessoal falou, mas isso é um coelho ou é um burro? O pessoal estava mesmo na dúvida. É um coelho, é um burrelho. Pronto, isso aqui é um burrelho que vai ter um som agudo. E essa zebra parece uma girafa também, não é, cara? É, cara. Está muito engraçado esses bichinhos. Psicodélicos. Bichos psicodélicos ativar. Serão os próximos aqui da coleção. E aí vocês já devem conhecer uma música chamada Aram Sam Sam Aram Sam Sam Aram Sam Sam Aram Sam Sam Guli, 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 guli Aram Sam Sam Aram Sam Sam Aram Sam Sam Guli, 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 guli Aram Sam Arafi, arafi Guli, 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 guli Aram Sam Sam Arafe Arafe Guli, 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 guli Aram, são, são O pessoal tá aqui, burrelho Estarou de burrelho Então, olha só Nós temos quantos elementos Nesta música? Mais do que O meu chapéu de três pontas Tem quatro elementos, né? Meu chapéu, três pontas É menos que o chapéu Tem três pontas, mas é mais que o T20 Aqui nós temos três elementos Três Na música também temos Aram, sam, sam Guli, guli, guli E Arafe São os três elementos principais Da música Então, eu vou conectar pra cada Elemento da música Um bichinho O Aram, sam, sam, será o bichinho Que emite o som grave E esse aqui fala guli, guli mesmo Porque na hora que eu Desaperto Ele faz mais um som Então ele já tem aqui O par de notas Ele já é uma colcheia Um grupo de colcheia Olha só Ele fala guli, guli O dia que eu fazer Não, esse cara fala guli, guli Eu vou levar pra casa Esse cara fala aram, sam, guli, guli E esse aqui ele faz um Arafe 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 Imagina então Se você Distribuir esses bichinhos Para as crianças E cada um Vai ficar com um Então ele tem que tomar atenção Para que ele tenha um elemento só Ah, mas o professor Tem que comprar um monte de bichinho É Ou não Para alguns É bichinho Para outros É o pé A coxa E a palma Como é que está no teu livro Batucada Song Você faz também isso, não é? Olha só que legal Exatamente no livro Batucada Song Tem essa música E Cadê? Deixa eu ver se eu acho E Está aberto Para as crianças Pegarem os adesivos Ah, sensacional As crianças Que vão fazer Vai bolar Exato Eles que vão bolar Podia fazer com a bolinha? Podia Para cada ponto da bolinha É um elemento E aí você vai Então aqui a gente vai fazer uma vez E aí depois a gente pode tirar a música E só ter o som do bichinho Então vamos fazer uma vez com os bichinhos E depois sem a canção Então eu canto uma vez só com os bichinhos E depois não canto a canção Só fica a orquestra Essa banda animal aqui que eu tenho Aram san san Aram san san Agora tirando o som da música, só os bichinhos. E muito legal! E a gente ainda tem mais uma ideia que é, para cada elemento, a gente tem uma velocidade diferente, né? Aram, san, san. Guli, 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 guli. Então a gente tem aqui o tempo, que é este. Este é o tempo. Enquanto o tempo faz um, este faz dois. E este faz o dobro do tempo. Então você tem aqui a matemática musical também, que é o dobro, a unidade e a metade. É isso aí, eles vão se despedir, porque eles vão dormir agora. Tchau, Correio! E sabe o que é legal? Eu imagino o Irá caminhando pela rua. Então aí que volta esse lugar, essa maneira de reciclar as coisas à nossa frente. Não reciclar as coisas, mas reciclar a maneira de ver. Então o Irá é um ótimo professor, é um cara que se pergunta, faz as perguntas o tempo inteiro, está sempre tentando melhorar. E quando ele encontra o material, ele passa, aquele objetivo que ele tem, ele traduz para aquele material, para um bichinho no pet shop, exatamente a técnica, a matemática musical que ele precisa abordar. Ou seja, morava nele aquela ideia e ele conseguia passar para um objeto de uma forma muito clara. Então professora, você tem que trabalhar essa maneira de ver, o seu objetivo está muito claro, aonde você quer chegar está muito claro, o que você quer abordar, as questões que você tem. E aí você vai vendo que tudo à sua volta tem inúmeras possibilidades para a sala de aula, para ser mais divertido, mais fácil, mais prazeroso e mais rápido, as crianças aprenderem mais em menos tempo. Obrigado, imagina, imagina, mas é isso mesmo, a gente sempre está olhando para uma frigideira enquanto frita um ovo e está ali pensando, né, nossa, o som que isso aqui está fazendo, né. Às vezes a minha máquina de lavar louça está lá fazendo um ostinato júquitico, 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 júquitico. Eu não consigo não dançar ali. Eu não consigo, eu fico lá, faço segunda voz, né. E é isso. Melhor maneira de começar um dia é cantar em dúo com a sua cafeteira. Essa visão criativa, essa visão de como usar a brincadeira em sala de aula, mora no corpo de um professor que está o tempo inteiro em formação, com seus objetivos, estudando, contando. E tudo fica fácil. Então, investe na sua formação, investe, pensa nas suas perguntas elementais e que você vai conseguir descobrir os segredos das brincadeiras, dos objetos que estão por aí no mundo e usar na sua sala de aula. E você sabe quais são os nossos melhores professores? Os nossos alunos. Muito bom. Eu aprendo muito com eles. Já tive muito professor por aí, já fiz curso, né, Estevão? Já estudou um monte nessa vida, continuo estudando, lendo, fazendo pesquisa. Mas os nossos alunos são os que ditam a base, a estrutura mesmo de como a gente tem que levar a coisa, né. E é isso, permita-se, permita-se se antenar nisso, né, se antenar nesse universo que você, na verdade, não faz parte, né. Eles são maiorias. E aí você vai, vai te sentindo, tendo essa sensibilidade de, tendo, né, as condições aí já técnicas, estratégicas, né, todas essas ideias. E aí, desconectou? Calma aí, vou trazer o Ira aqui pra... Cadê o Ira? Acho que o Estevão travou. Ah, voltou, voltou. Acho que vai acabar daqui a pouco, não sei se está travando ou se alguém... É isso aí. Não, demais. Eu acho que está todo mundo falando, assim, com as crianças, é... Que momento você tem pra aprender com as crianças em sala de aula? Isso é muito legal. O Ira tá abrindo os olhos pra gente ter esse momento de criar junto com as crianças, né, de fazer elas participarem desse processo. E a brincadeira é o processo mais orgânico pra criança aprender um conceito, uma técnica, saber trabalhar em grupo. Então, o Ira... Obrigado por você, Manate. Eu amo você. Obrigado. Eu amo você, too. É isso aí, meu querido. Obrigadaço. A gente vai ter... A gente tá com o plano de fazer toda quarta, né? Pelo menos aí do mês de maio. Vamos tentar cumpri-lo. E a gente vai fazer mais algumas lives, então. Em cada live, a gente vai falar de um assunto. Hoje foi, brincando. Aí, próxima live, nossa, os principais tópicos para uma boa aula. O Ira, vamos fazer um print dessa aula, quer ver? Todo mundo que tá aqui, pega os seus papacete aí. Pega a vaquinha, o burrinho. Cada um pega. Eu vou pegar aqui o tibu, tibu. E se fez sentido para você essa live, tira um print agora dessa live. E põe no seu stories com o arroba Estevam Colherinho, ou música em movimento, que a gente vai compartilhar assim que acabar essa live. Tira uma foto, um print. Aproveita que o Ira já tá parado aqui. Fala assim, é já. Tchibin, tchibum. Aí, Ramsan Sam. Tirou a print? Aí, a gente descongela. O Ira já tá congelado, normalmente. E aí, a gente volta toda quarta-feira. Olha só. Maio vai ser um mês incrível. Não perca. Compartilha com todos os seus amigos, professores, mamães, quem acredita na brincadeira como uma ferramenta de ensino. E quarta-feira, a gente vai dar muitos conceitos, muitas teorias que envolvem grandes pensadores da educação artística, não só musical, da educação ativa. E a gente vai dar muita prática, muito material para você já pesquisar e botar em prática com os alunos e dar esse próximo passo na sua carreira como professora e ser um professor referência na sua escola, na sua cidade. E muito do material que a gente botou aqui, eu acho que todo o material que a gente falou aqui, você encontra na loja do Música e Movimento. Vai lá no site Música e Movimento. Tem os livros com as músicas e a gente vai dar próxima quarta-feira falando com você. Te vejo lá no Stories. Vou ver a foto que vocês mandaram. Um beijão. Tchau.